Olá, pequenos infinitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou ótima, muito obrigada para todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje assistiremos juntinhos, já me perdi em que parte a gente está, a gente realmente não lembra agora, mas é mais uma parte da história da Elisabetta e do Darcy. Mas antes, como sempre, eu preciso pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para você deixar o joinha nesse vídeo e também, se você quiser, se você puder, para se tornar membro do canal. Tem o link aqui na descrição, daí você assina o canal e você tem acesso a conteúdos exclusivos, tipo assim, o meu tomo que eu caí assim, eu postei lá para os membros, contando como foi, mostrando como foi, daí se você fosse membro, você ia ver, se você não é membro, você não vai ver. Aí eu era até assim, agora, é menina, eu estou precisando de dinheiro. Até advogar, eu estou advogando, você vê que eu estou necessitada de dinheiro, que eu estou trabalhando. Enfim, depois de dizer tudo isso, bora para o vídeo. Ser amor, para quem eu sei a... Eu sou da opinião que se você toma uma decisão para o bem da pessoa, para o melhor para ela, mas essa decisão faz a pessoa infeliz e você também, significa que você tomou a decisão errada. A melhor notícia é a Elisabetta ter saído da prisão. Um momento muito oportuno para a Darcy se casar. Vocês estavam com tudo quase pronto. Aliás, por que a Elisabetta não está aqui? Nós não estamos mais juntos. Que coisa mais esdrúxula é essa? Esdrúxula e sem cabimento. Você acha que eu vou deixar que nos separem? Às vezes, a Elisabetta me irrita. Mas quando a Elisabetta é essa Elisabetta aí que a gente viu, daí eu gosto dela pra caramba. Ela foi na minha cara dizer que a minha liberdade dependia da nossa separação. Se alguém pode imaginar... Se a Elisabetta já preferia ficar presa do que ficar solteira, imagina agora que ela descobriu que o Darcy vai casar com a Sus... Gente, eu mesmo, se fosse a Elisabetta, dessa vez aí, eu ia presa com razão. Porque eu ia pegar aquele pescocinho e ia fazer assim. Você é cúmplice de Lady Margaret? Somos praticamente da mesma família agora. Saia daqui. Realmente eu tenho que sair dessa casa onde eu fui tão injustiçada. Logo queremos a nossa casa. Que loucura é essa? Você não pode casar com essa cobra peçonhenta. Não faz isso. Vamos logo embora, porque senão eu vou mandar ela pro xadrez. Eu não vou deixar. Eu aguento cadeia. Mas eu souber que eu tenho você. Eu não aguento. Saber que você acabou com sua vida porque se envolveu comigo. Eu espero você lá fora. Medor. Medor eu não vou aguentar. Bonito, legal, não é? Fofo o gesto do Darcy de tentar proteger a Elisabetta se sacrificando. Mas eu acho burrice. Lista de quereres de noiva. Não se cansa de ser ridícula. Isso tem que entrar no jogo. Você vai descobrir. O que mais eu posso ser boa. Eu gosto de mim. O que você está fazendo aqui? Agora o jogo virou. Você pode até se casar com o Darcy, mas eu venho no pacote. Seria o sonho da minha vida. Imagina você casar com o Thiago Lacerda de brinho de vinho, Natália Gil. Vou passar o resto dos meus dias infernizando a sua vida. Eu mando você de volta para o Chilindró. Se eu for presa, você perde seu trunfo. O recado está dado. Com licença. O casamento não demora a acontecer. É essa nota que vai sair. Você é naturalmente fora do tom. Eu acho engraçado que por mais que a Suzana esteja em cima da carne seca, ainda assim, todo mundo humilha ela. A Suzana está descontrolada. Ela vai publicar no jornal amanhã uma nota. Você está sendo chantageado? Tive que terminar o meu noivado e me casar com a Suzana. Você tem opção. Preciso proteger você. Então você vai mesmo se casar. Faço questão de dar o primeiro presente à noiva. Boa leitura, meninas. O meu nome estará no jornal. Madela, olha aqui. Como é gostoso ver vilão se ferrando sem ser no último capítulo, né? Por mais novelas assim. Ao lado do nosso anúncio de casamento. Não, não ria. Eu achei muito divertido. Uma noiva com uma vivência pitoresca. Não há nada de divertido. E vamos agora à loja de François. Em que poder ajudar eles hoje? Eu estou noiva. Eu quero o vestido mais caro. Elisa! Ai! Suzana está lá na loja provando um vestido de noiva. Chegou em ótima hora. É com um vestido como esse que você sonhava. Belíssimo, não? Eu acho que eu prefiro ele assim. Darcy, faça alguma coisa. Desculpa, desculpa. Eu me equivoquei. Assim é mais estímulo. Eu tiro assim. Isso não vai ficar assim. Beleza, não vai. O negócio. Você vai deixar ela sair assim? Olha o prejuízo. O vestido acabou de ser vendido. O que acontece com ele agora é sua responsabilidade. Suzana foi constantemente humilhada por todo mundo que tinha a chance de humilhá-la na novela? Sim. Mas ainda assim, ela ainda era a noiva do Darcy. E o casamento estava chegando. E daí estava todo mundo tiste. A polícia confiscou tudo. Menos a minha esperança. Você mudou de ideia. Você vai enfrentar aquela sua tia maluca. Eu não quero falar da minha tia. Mas tá a saudade da sua boca. Um brinde à vida. Oi, meu irmão. Que delícia de encontro. O que você quer agora, Suzana? Formalizar as coisas. Senhoras e senhores, amanhã eu e Darcy nos casaremos. Gente, não é por nada não, mas se o olhar matasse, nesse momento aí, Suzana e Elisabetta ficariam vilbo sem nunca ter casado. Que o Darcy caia mordinho. Que esse olhar que a Elisabetta deu, rapaz... Brincadeira é essa? Não vai querer que eu fale em alto o nosso trato secreto. Não seja ridícula. Todos aqui sabem que estou sendo chantageado. Porque eu jamais me casaria com uma pilantra. Não era para sair falando. Chega, Suzana. Saia daqui imediatamente. Casar com a Suzana é praticamente uma prisão. O que eu não suportaria é ver você definhada, presa injustamente. Eu não quero nem imaginar se eu tivesse que visitar você no presídio. Eu vou presa. Você me visita sempre. Ai, gente, já até imaginei. O Darcy gravando no TikTok, postando assim, esposo de preso, ele fazendo marmitinha, ele se preparando para visitar índio. Vocês já viram esse tipo de conteúdo no TikTok? Gente, tem muito. Mulher de preso, né? Esposo de preso só vi uma vez, mas eu achei tão bonitinho. Era o fã-clube o TikTok dele para ela. O que eu não vou suportar é ver você casado com a Suzana. Eu jamais estarei com a Suzana. Uma hora essa farsa tem que acabar. Você vai ser inocentado, nós vamos ficar juntos. Como que você vai casar? Essas metas se desfazem, se anulam. O meu voto verdadeiro é a você. É o nosso amor. Imagina uma coisa. Imagina que eu estou indo para um front de guerra. Eu vou sobreviver, porque eu preciso voltar para você. E vai ficar tudo bem. Se eu fosse Elizabeth, essa analogia da guerra não ia funcionar comigo, não. Porque tem até quem volte da guerra. Mas ninguém volta normal da cabeça, não. Eles numa vibe do tipo, pra que chorar pelo olho, se podemos chorar por outro buraco. A Elisabetta de ontem confessaria esse crime. Aí pronto. Mas a Elisabetta de hoje, a Elisabetta de hoje, ela me paga. Ela não tem coragem. Ela pensa em Darcy. Sabe o quanto ele vai sofrer. Ela trancou a gente. Não. Força, meu amigo. Onde estão todos? O meu anúncio foi muito ensino. Estamos hoje aqui reunidos. Sabe uma coisa que eu não estou entendendo? A Suzana. Ela já não foi casada com o alegário? Como é que é que ela está casando de novo? Não podia. A gente fica meio esse negócio. Ah, separei. Ah, agora eu vou casar com outro. Não podia. Ainda mais na igreja. Na igreja não pode até hoje, o menino. Casou uma vez com uma pessoa é pra sempre. Daí como é que é que ela está casando? O noivo repita comigo. Recebo-te por minha esposa. Pare tudo. Fui eu que coloquei os explosivos na fábrica. E eu estou pronta pra ser presa. Senhor padre, esse casamento é uma fraude. Eu não vou deixar você cometer esse desatino. Eu não protegi a Elisabetta pra te ver presa. Vamos, volta pra lá. Eu fiz uma chamada anônima pra polícia. Agora cada um vai seguir o seu destino. O seu é ir atrás de Elisabetta. Sou eu, polícia. A responsável pela explosão na TCLive. Suzana, o casamento está cancelado. Eu acho maravilhoso que nessa novela não tinha uma mulher que era a songa monga, 100% songa monga, que a gente assistia e falava Ai, que tédio dessa moça. Nunca faz nada. Gente, todas as personagens femininas eram maravilhosas. Você não podia ter feito isso. Eu não ia conseguir viver com uma injustiça dessas. Eu te agradeço tanto. Mas você não pode corrigir um erro com o outro. Eles não me querem. Então já, já eu vou sair. Realmente, no dia seguinte, a Charlotte já tinha sido liberada. Porém, não foi em vão o que ela fez. Porque ela conseguiu tempo pro Darcy e pra Elisabetta. E nesse tempo que ela conseguiu, a Suzana e a Lady Margaret, elas tiveram uma discussão. Não me irritas, não você vai ficar fora. Não espere que eu seja reprimida. Reprimida, como a sua filha Brianna. Nunca mais você ouse se comparar à minha filha. Você é um rascunho, mal acabado. E sai da minha frente. Eu quero vimpar minhas mãos do contágio, da sua pele repugnante. A Lady Merdarete realmente achou que ela podia dar um tapa na cara da Suzana, falar tudo o que ela falou. E ainda assim, a Suzana ficaria ali, ó. Pra ela. É lógico que não. A Suzana só é fiel a ela mesma. E às vezes, a Petúnia. E a Petúnia, ela tinha um charme dela. E o delegado Kleber era caidinho nesse charme. Daí ela facilmente conseguiu todas as provas contra a Elisabetta. Sua gêmea do crime! Ué? Não seria mais fácil ter usado essas fotos? Trufo que eu posso querer usar depois. Lady Margaret vai comer o milho aqui, ó. Na minha mão. Olha só que maravilhoso. A Suzana agora não só tem as provas de que o delegado Kleber, que incriminou a Elisabetta, como também tem todas as provas que incriminam a Elisabetta. Então, agora, o destino da Elisabetta tá ali, nas mãos dela, naquela pastinha. O problema é que tinha um olegário no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um olegário. Um ex-marido convertido. Perdoa, mas eu vou ter que fazer uma coisa muito pouco nobre. Preciso salvar meus mais novos e decentes amigos. Trouxe as folhas de arruda. Eu preciso... Ah! Do meu marido. Você não vai casar. Você não vai abandonar. O casamento é você. Sem ter tempo de dizer adeus. Basicamente, olegário aceitou Jesus, virou uma pessoa melhor, se arrependeu de todas as coisas ruins que ele fez no passado. E agora, ele tá tentando consertar as coisas do jeito dele. Daí, ele pega a Suzana e some com a Suzana. E, com a Suzana, ele leva também as provas. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Por que roubou as provas? Foi a criada de Dona Suzana. Mas então Suzana tá por trás disso tudo? Por que ela desapareceu? Porque tudo que a Suzana planeja, que ela faz, que ela tenta, dá errado. Chego até, às vezes, a pensar em ficar com dó. Se ela não fosse vilã, ficaria com dó. Porque eu ia ter um negócio da identificação. Entre perdas e ganhos, escolho ser esperança e coragem. Darce? Os meus sonhos se materializaram. Suzana sumiu. Levou as provas contra você. Mas isso é bom ou ruim? É o que tudo indica que ela brigou com Lady Margaret. E sozinha, a Suzana não é nada. Nós estamos livres, meu amor. De intenção, esqueci, docilia, energia. Quanto tempo que eu não senti essa paz. Mas a Suzana não vai deixar barata. Não importa. Nós temos mesmo o agora. Exatamente. Estamos livres. Então, por isso, eu quero voltar pro Vale do Café. Você estava tão feliz em São Paulo? Você estava, mas eu não estou mais. Eu entendo muito, Elisabetta. Eu não sei vocês, mas eu, quando alguma coisa na minha vida acontece, coisa essa que eu não sei resolver, eu gosto de ir pra casa da minha mamãe, do meu papai, lá onde eu nasci, e ficar um tempinho de molho com eles. Pra reestabelecer a energia do corpo, a vontade de viver. Daí, depois eu enjoo dos dois, que realmente, depois que você mora sozinho, voltar a morar com a mãe e com o pai, é difícil pra caramba. Daí, quando eu enjoo, desde eu vou embora pra minha casinha, daí eu volto bem melhor. Muito bom voltar, assim. Ter lugar pra onde voltar é muito bom. Você vai abrir mão de batalhar. É um recuo estratégico. E dessa vez eu vou com você. Também estou desempregado. Chegou a hora de dizer adeus. Começam até breve. Tchau! Pegaram a estrada pro Vale do Café. Eles acham que podem fugir de mim. Sebastião, eu vou me aprontar e vamos para o Vale. Sim, senhora. Pra mim, a lei de Margarete é a exemplificação de que quando você não tem o que fazer, você é uma pessoa chata pra cacete, infeliz, cri-cri, mal amada, e fica infernizando a vida dos outros. Porque gente que tem o que fazer, gente que tem conta pra pagar, gente que precisa saudar o financiamento no final do mês, não fica com o tempo pra ficar correndo a tal dos outros, pra ficar infernizando a vida dos outros. Elisabeta! Eu estou aqui! Já lhe contei que estamos aqui, não é? Mas se quiserem se acomodar, damos um jeito. Ficaremos no Ouro Verde. Ah, ainda não são casados. Não podem dormir embaixo do mesmo teto? Eu já moro sozinha. Mas o que você faz lá em São Paulo, eu prefiro não saber. Eu consigo perfeitamente visualizar a minha mãe falando uma coisa dessa. Ficamos na Fazenda Ouro Verde em quartos separados. Pode ficar tranquila do mar. Que saudade de você! Vem! O tornado se incomoda com a minha companhia? Então vamos! Lembrança do... Nos meus últimos dias aqui eu me sentia tão presa. Mas depois de tudo que aconteceu, o vale virou o meu refúgio. Parece o topo do mundo! Não é por nada não, mas eu acho que eu jamais conseguiria me sentir presa morando num lugar bonito desse. Era aqui que eu fazia os meus planos. Aquele Elisabetta achava que tinha que percorrer o mundo pra encontrar a felicidade. Mal sabia ela que o mundo era tão perigoso. Você saiu e conquistou tanta coisa. Mas também perdi muita coisa e me decepcionei. Nós ganhamos um ao outro e eu tive que sair do meu casulo pra conhecer o mundo. E minha pequena cidade era o mundo todo pra você. Um mundo enorme chamando Elisabetta. Depois de tudo que nós vivemos, eu gostaria de renovar os nossos votos de noivado. Você aceita ser minha digníssima? Escarazíssima, esposa. Eu não sou aceita hoje como amanhã. E depois, e pra sempre, ser a sua digníssima esposa. Cheia! Ter um bom motivo... Pode acreditar! Posso fazer uma reclamação de uma pessoa extremamente amargurada com a vida? Que engala consente. Não ouvi nada se vocês consentirem, então. Gente, eu fiquei implicando com a quantidade de vezes que esses dois, por um faro... Eu até cortei. A maioria, sim, eu cortei porque eu não aguentava mais ver os dois... Ah, gente, que inverno! É, não! Qual a necessidade? Que fogo num rabinho é esse? Vai conversar também? Vai jogar um dominó? Vai jogar baralho? Ai, o tempo todo? O olho sorriu, o pau subiu. O que que é isso? O que a senhora está fazendo na minha casa? Eu sou procuradora do seu pai. Portanto, a casa é minha. Saiam todos! Eu sou filho de Lorde Williamson. E na ausência de meu pai, essa casa é minha e de Charlotte. A casa é do seu pai e ele está vivo. A senhora cometeu um erro terrível. Esse aqui é o meu lugar. Aqui eu tenho histórias, proteção. A senhora, nem Suzana tem mais. Eu sou a minha melhor companhia. Quer ir sozinho? Eu achei esse povo, nessa cena, um bando de bocó. Gente, não tinha lei no mundo que me fizesse sair dessa casa sem coerção policial. Com a coerção policial, realmente eu sairia. Mas, só porque essa véia falou pra eu sair e falou que tem uma procuração certa, eu acho que eu ia sair nunca na minha vida. Eu pegava pelo cabelinho, chutava a bunda dela e ia embora. E eu ficava. Ah, tomar banho. O Darcy também e a Elisabetta estão precisando de um pouco mais de força física. Pegar essa véia pelo cabelo. Gente mansa demais, me irrita. Vim me apresentar aos seus pais. Você se gaba tanto deles. Volte por onde veio. Ai, que mulher distinta. Muito obrigada. Sai agora. Quem é ela, Elisa? Ela é tia do Darcy, de quem falei. Porta da rua é a sorvetinha da casa. Eu trouxe essa cesta como sinal de paz. A folhagem que Milady colheu é altamente venenosa. Nós, ingleses, gostamos de resolver as coisas com um bom chá. Mas não ouviu? Por gentileza. Vou deixar aqui um ramo como sinal das minhas boas intenções. Aqui nessa casa dos inimigos tem presente. Quero me acompanhar até a rua. Não precisa. A velha Margarete realmente encarnou uma bruxa, né? No caso, a bruxa má de Branca de Neve. Daí foi lá com uma cestinha de coisas envenenadas para oferecer uso. Gente! Gente! Cavalinho! Eles comeram uma erva. Tolado! Por que você tá assim? Eu vou chamar lá dele. Por que ele tem orelha? O tornado sofreu algum tipo de envenenamento. Comeu alguma planta que não devia. Calma, filha. Calma, calma. Meu cavalinho, eu não vou suportar. Ele é minha infância. Todas as outras meninas tinham um diário. Eu tinha ele. Eu contava os meus segredos para o tornado. Não tenha medo, tenha fé. Vai ficar tudo bem, porque a vida não pode ser tão cruel. Não queria ser chata e pessimista nem nada, mas às vezes a vida consegue ser bem cruel sim, viu, Darcy? Na vida real, às vezes, era a família inteira que tinha tomado chá, não o cavalo. Né? Às vezes, nossa senhora. Mas às vezes também a vida é uma maravilha. Se nós tivermos que viver em mundos separados, nada vai mudar. Eu vou continuar rindo sempre para você. Poucas vezes eu vi a Elisabeto tão abatida. Não vou deixar que tirem a saúde e a sanidade da minha filha. Nós encontramos as folhas que o tornado comeu, as mesmas que a senhora trazia. Não tenho nada a ver com seus problemas, portanto retire-se. Como eu tenho certeza que foi sua maldade, eu coloquei um pouco de brasilidade nessa sua vitamina. A senhora me envenenou? Não. Eu coloquei meio vidro relaxante nessa sua vitamina. expurgar essa maldade no trono que você merece. Por fim. E é por isso que eu defendo em toda vez que eu reajo a uma história de casal da novela de Ouro de Paixão que Ofélia era o melhor personagem da novela. Almor, vamos entrar. Eu vou preparar um banho bem quentinho. Eu vou dormir ao lado dele. Isso não vai mudar nada. Deixa ela dar-se. Parece uma despedida. Bom dia. Vamos levantar, tomar um bom café. Vamos. Eu estou sem fome. Chega de tristeza. Depois você volta para a sua vigília. A Elisabetta, ela sofre, sofre, sofre. Chora, chora, chora. Todas as irmãs, os cunhados, o Darcy, a família toda dela tenta animá-la. E eles conseguem, deixam ela um pouco mais feliz. E depois, quando ela já está preparada para saber o que vai acontecer, a gente descobre o que vai acontecer com o Tornado. Elisabetta. Eu já tenho o diagnóstico. Pode falar. É melhor que o próprio paciente te dê a resposta. Vocês estão de pé. Tornado está fora de risco. E depois de ter tentado acabar com toda a família da Elisabetta e depois tentado acabar com o cavalo da Elisabetta sem sucesso, ela foi na festa de casamento da Emma e do Ernesto e destruiu tudo. Eu resolvi trazer o meu presente para os negros. A destruição. Nós vamos ter a festa que eu sempre imaginei para a gente. Meus amigos, que a gente mude a comemoração para a casa dessa senhora. Viva! Vamos para a Fazenda Ouro Verde. Na minha fazenda ninguém entra! Querida. Abre essa porta agora. Você está louca? A senhora me enlouqueceu, mas eu vou retribuir. Abre essa porta! Charlotte! Para! Para com isso! Desculpe, gente, eu não ouvi. Finalmente alguém dessa novela entendeu a máxima da vida. Para combater um doido, é preciso um doido e meio. No caso, a Charlotte encarnou uns três, quatro doidos dentro dela e foi lá se vingar da Lady Mark. Gente, essa cena é tão maravilhosa. Volta aqui! Considere-se presa. Emma precisa de mim na festa. Emma tem Ernesto. E ninguém vai se tira a nossa ausência. Desse jeito vão perceber a nossa presença. Pois que venham, porque o nosso amor não cabe. Entre quatro paredes e eu quero gritar para os quatro ventos. Eu te amo. Eu te amo, Elisabetta! Solta amanhã. E depois de eles fazerem o que eles mais fazem nessa novela, que é se declarar, né? Dizer coisas bonitas um para o outro. E tamo. Elisabetta tem uma ideia. O que houve? Eu tenho que dar um beijo na minha amiga. Amanhã tomamos um café com a Emma. Eu prometo que eu não vou demorar. Graças! Quem quer que seja, abre a porta! Está tudo sob o controle por aqui. Eu esperando Deus e entra o capeta! Diga, Salvador. Vou te levar para casa. Tem uma charrete lá fora nos esperando. Entendeu que não há nada que possa fazer contra mim. Vamos, Charlotte. Acabamos de chegar na nossa primeira parada. Estou aqui não é a Fazenda Ouro Verde? Olha a poeira! Isso aí vai me fazer mal para a sensibilidade dos meus pulmões. Mas é melhor a senhora se acostumar. Essa é a sua nova casa. Já não era sem tempo. Eu achava essa história da Lady Margaret ficar morando na mansão falando que era dela, só porque ela tem uma procuração. Uma palhaçada. Nada a ver. Que tipo de artimanha é essa? Não vai mais voltar à fazenda. Sei que foi você que envenenou o meu cavalo. Por que eu perderia meu tempo? Pode parar com essa cena. Envenenou o meu cavalo com as ervas que tentou dar à minha família. Você tentou acabar com os Benedito. Eu exijo que vocês me levem para a minha casa. A casa é aqui! E tudo que você precisa está aqui. Nesse chão imundo. Um dia você me molhou. Mandou eu mostrar as minhas garras. E agora eu faço o mesmo desafio. Sem casa, sem poder, fica difícil. Ah, você tem sorte de eu achar muito deselegante o que você fez. Não irei repetir. Espere, Elisabetta. Não reproduza os maus hábitos da sua família. Nunca pensei que ficaria tão feliz em ver uma pessoa cuspindo na outra. Meu amor. Jesus, eu estava preocupado. Charlotte some agora você? Charlotte já está em casa. A sua tia está na nova casa dela. Você está brincando com fogo. Eu só coloquei a sua tia no devido lugar. A Fazenda do Verde é sua e de Charlotte. E se aquela jararaca quiser entrar... Ela que se entenda com o Lorde Williams. A gente assiste essa cena e pensa assim... Pô, não tem o menor contexto para esses dois fazerem safadeza. Mas acredita que eles vão agora fazer safadeza? Gente, acabaram de fazer. Não, eu fiquei realmente incomodada. Pelo amor de Deus. Eu acho que é inveja mesmo. Deve ser inveja. Ai, como que pode o tempo todo, toda hora? Eu mereço uma recompensa. Qual vai me dar o próximo presente de matrimônio? Eu, uai. Mas quem devia se coçar? Seu Darcy, dona Elisabetta. Me caso até ao mesmo tempo que Lídia. O que você acha? Eu acho que o nosso está adiado por tempo indeterminado. Acabou fazendo isso de novo. Adiar é uma coisa, mas indefinidamente. Por que foi que você falou aquilo? Sabe dos impedimentos que nós temos. Sim, mas a maneira como você falou parece que desconsidera a hipótese. Darcy, eu acho melhor nós desistirmos dessa ideia de casamento. Eu juro pra vocês. Eu tava editando esse vídeo. Eu ouvi a safada dessa mulher. Eu levantei da cadeira e falei. Quer saber? Elisabetta é uma chata. Vai tomar. E der umas boas xingadas na Elisabetta. Porque eu não acreditei que essa quenguinha velha. Lindíssima. Amo ela. Mas não acreditei que essa quenguinha, essa mulher, me falou uma coisa dessa. Desisti? Mas estávamos tão certos. Foi a senhorita que me pediu um casamento. E eu nunca vou esquecer aquela noite. Quando eu saí na chuva pra comprar as alianças. Só que naquela noite, eu ainda sonhava. Não faz o menor sentido. O desejo. Eles permanecem. Enquanto existirem aquelas provas, podem cortar a nossa carne a qualquer momento. Nós não podemos nos abater. Nós já somos marido e mulher. Que diferença faz? Um papel? Eu nem sou tão religiosa. A não ser... Pra você faz tanta diferença assim? Sim. Pois é, minha querida. Faz diferença pra ele. Daí custa a senhora fazer por ele alguma coisa? Que faz ele tanta questão? Não custa. Ah, e que eu não faço questão de casar. Mas ele faz. Então, o que custa pra você casar? Porque, gente. Você tá num relacionamento. Mas você quer só fazer o que você quer. Fica sozinho. Porque não dá. Pra fazer só o que a gente quer. Quando a gente tá com a pessoa que a gente ama. A gente faz um pouco pelo outro. O outro faz um pouco pela gente. E assim, seguimos juntos. Bem-vindo à vida real. À vida adulta. Gostaria que a lei abençoasse a nossa união. Gostaria pelos seus pais. Pelos filhos que nós teremos. Gostaria por mim também. Mas que me esforce. Eu sou um homem do meu tempo. Então vamos ouvir o tempo. Ele vai nos mostrar o caminho. A nossa sorte é que os nossos corpos não precisam esperar. E se tem uma coisa que o tempo não vai estragar, é o meu amor. Meu marido. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Gente, vocês tem noção que eu cortei a maioria das cenas desses dois? Não é normal ter tanta libido assim. É? Será que talvez seja? Eu também. Enfim. Enquanto eles viviam a vida e comemoravam a vida. Coisa que eu não tô fazendo pelo jeito. Susana e Petúnia reaparecem. Depois de muito tempo. Passaram por tudo quanto é coisa do mundo que vocês podem imaginar. E depois de terem passado tudo quanto é coisa do mundo que você pode imaginar. Elas finalmente chegam ao Vale do Café. Darcy. Não fica assim. Eu só estou tentando assimilar o que você me disse. Não precisa. Você tem razão. Talvez eu esteja agindo por pressão do medo. E o que é que você propõe? Vamos casar. Hoje. Olha só que loucura. Elisabetta abrindo mão de fazer só o que tem vontade em prol do bem do outro. Nossa. Você tá com cara de relacionamento? Viva! Desculpe acabar com a sua lua de mel. Onde está a Lady Margaret? Essa casa aqui é minha. É nossa? E eu voltei para tomar o que é meu. Calma, calma, calma. Uma dama está de posse das provas nesta bolsa. Muito obrigada pela informação. É só para gente de nível como Lady Margaret. Você não sabe onde sou com o filho já está. Você só sai daqui por cima do meu cadáver. E aí, pequenos infinitos. Será que a Elisabetta vai conseguir pôr as mãos na pasta que tem todas as provas contra ela? E daí eliminar as provas? E daí ser feliz para sempre? Tudo isso você descobre na próxima parte, que logo, logo estará aqui no Oito Infinitos. Porém, antes de eu dizer tchau para vocês, eu preciso mandar beijos para os novos membros do canal. Mil beijos para Muito obrigada aos novos membros e também aos membros que renovaram a assinatura esse mês. Agradeço muito todo o carinho que vocês estão sempre aqui, que vocês participam, que vocês assinam o canal e eu ganho dinheiro. Muito obrigada mesmo. E agradeço também a todos os inscritos do canal que estão sempre aqui, que me incentivam, que deixam joinha nos vídeos, que comentam para ajudar no engajamento e que me seguem no Instagram, na Claudio NS. Enfim, todo mundo que demonstra o seu carinho como pode e que me faz uma pessoa muito mais feliz. Obrigada mesmo, de coração. E é isso. Tenho aqui um vídeo recomendado para vocês. Eu espero ver vocês nas próximas partes, nos próximos vídeos. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.